Estamos de volta e as farmácias de todo o país estão registrando um aumento de 12% na venda de medicamentos genéricos, viu pessoal? A confiança e o preço baixo explicam esse crescimento. Eles já ocupam um terço do mercado. Só no ano passado a venda de medicamentos genéricos cresceu 12% em todo o país de acordo com a associação que representa o setor. Em 2017, mais de um bilhão de unidades foram comercializadas. A dona de casa, Milce Ley, lembra que assim que foi lançado, em 1999, muita gente ficou com o pé atrás em relação ao genérico. Tudo que vem de início, de novidade, você sempre, ainda mais sendo medicação, né? Você sempre vai ter aquele receio, será que vai fazer o mesmo efeito, né? E essa dúvida a gente fica assim, assusta, assusta um pouco tudo isso, né? Então, a gente vai... foi com o tempo mesmo que a gente foi confiando. Além do aumento da confiança, o bom desempenho dos genéricos do mercado é explicado pelo preço mais baixo. Alguns chegam a custar a metade do valor, como os que Milce Ley compra para aliviar os sintomas da sinusite da filha. Se hoje um genérico está custando a metade do preço e vai fazer o mesmo efeito, a medicação vai fazer o mesmo efeito, então para que eu vou pagar mais caro? Um medicamento de referência ou de marca é sempre criado por um laboratório e tem a patente registrada por ele. Quando esse registro vence, outros laboratórios podem comercializar o mesmo princípio ativo. São os chamados medicamentos similares, que chegam ao mercado sem a certeza da mesma eficiência. Essa garantia só vem depois de muitos testes e da aprovação do Ministério da Saúde. E é aí que entram os medicamentos genéricos. Ele passa por testes de bioequivalência, testes para saber se realmente o medicamento funciona. Então ele é totalmente confiável. Atualmente, um em cada três remédios vendidos no Brasil tem o G de genérico na caixinha. Mas a letra impressa na embalagem não basta para garantir a economia. Os medicamentos de mesmo princípios ativos, mas de diferentes laboratórios, podem variar bastante de preço. A gente procura, quando pega a receita, interar com o balconista para ver qual é o melhor preço. A gente sabe que as fórmulas são as mesmas, então dessa forma a gente procura buscar o melhor preço.